A palestra aconteceu no Salão de Convenções da UFLA. Quase 400 estudantes lotaram o espaço. Eles são da UFLA, da Unilavras e também de Campo Belo. O ciclo de palestras foi promovido pelo Núcleo de Estudos Constitucionais, pelos Centros Acadêmicos de Direito e Administração Pública e pelo Programa de Pós-Graduação em Administração Pública. O objetivo desse evento, em primeiro lugar, é promover a interdisciplinaridade e a ligação do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública do Núcleo de Estudos Constitucionais com a graduação do Direito e da Administração Pública. Portanto, se trata de um evento interdisciplinar. O evento durou dois dias. Segundo a professora, a escolha dos temas foi feita em conjunto. Bom, a escolha dos temas foi em discussão com os alunos do grupo de estudos. Em discussão, eles mapeiam assuntos relevantes da atualidade, dos estados da arte, da ciência, do direito e da administração pública. Então, os convites são feitos. A primeira palestra foi sobre tendências e paradigmas em criminologia. O convidado foi o professor da PUC Minas e procurador da Justiça em Minas Gerais, Carlos Augusto Canedo. Nós vamos tentar falar um pouco dos principais paradigmas do pensamento criminológico, as escolas principais, a escola clássica, o positivismo criminológico, passando pelas teorias de viés mais sociológico, escolha racional, tentando fazer uma interface com o direito penal, algumas políticas de segurança. A ideia é tentar falar um pouco de criminologia e direito penal. Os estudantes que participaram do ciclo de palestras também falaram sobre a importância do conteúdo que foi passado na formação de cada um deles. Na verdade, ele não só auxilia na nossa formação, ele também auxilia na nossa vida, porque a gente vai ter um contato no âmbito do direito, no âmbito da administração, para poder desconstruir aquela ideia que a gente tem, que o direito é uma coisa muito perfeccionista, muito idealista. Ele tem certas falhas e necessita ser reconstruída. A administração também pode trazer algumas soluções para a gente. Então, auxilia bastante na interdisciplinaridade no curso e também na vida, para a gente entender melhor como é a atuação do profissional do direito e da administração pública. Eu acho que isso é de extrema importância para a nossa formação profissional, já que nós temos a oportunidade de nos espelharmos em profissionais que atuam na nossa área e que nos espelhem cada vez mais a estar nos aprimorando, a estar trazendo de outras universidades, de outras experiências, de outras vivências para dentro da nossa universidade. Eu acho que como futura administradora pública, como futura gestora pública, isso é de extrema importância para a minha formação acadêmica.